Só pra confirmar... É o mesmo pânico. 24 horas que esquina o pânico. Esquina que horas? 8h48. 8h48 amanhã. Quem se sentir de alguma coisa prejudicada, vai... Contestado. Ao Presidente Alívio. Aí o Presidente Alívio vai reunir aqui as entidades, ou seja, os caras novas mesmas, para desligar as suas questões, e de construção. Quem nos oferece? Agora, nós já sabemos, por exemplo, que se mesmo que se não tivesse, 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 o que você consegue? Mostra o pessoal que fez o mesmo, por favor.